E aí pessoal, beleza? Vamos dar uma pesadinha na praia hoje, estamos aqui no Erfino, eu e o o que é isso, acompanha aí, olha que maravilha aí ó E aí pessoal Estou no meu lugarzinho Dos baiacos aqui Vamos até pegar uns baiacos hoje Vamos ver se sai alguma coisa Desde já eu quero agradecer aí O pessoal que está se inscrevendo Meus amigos lá da Argentina Buenos dias Amigos O pessoal lá do Egito O pessoal lá do Irã Entendeu? Salamaleico Eu agradeço o pessoal, curte meus vídeos Faz comentário Apesar das línguas serem diferentes A gente se arranja Hoje a tecnologia dá recurso para tudo Tem o tradutor, você conversa E assim a gente vai Fazendo o dia da pessoa ficar um pouco mais feliz Eu comecei esses vídeos Num propósito de Quando eu me for daqui Que ninguém fica para a semente Todo mundo um dia vai embora daqui Para deixar esses vídeos Uma lembrança Uma lembrança para o Uma lembrança para os meus filhos Para os meus netos principalmente Uma lembrança para aquelas pessoas Que gostam da gente Ver os vídeos e lembrar Uns momentos legal Esse 2020 está pesado para todo mundo Uma coisa assim que surpreendeu a terra E fez muita gente pensar O quanto a gente é pequeno O quanto a gente é incapaz Tanta tecnologia Tanta coisa E apesar de tudo De tudo que está acontecendo Ainda tem pessoas que Não acreditam na vida Não acreditam no amor As coisas são difíceis Cada um corre atrás Daquilo que precisa Cada um tem seus problemas Mas esses vídeos É para deixar um pouquinho Isso esquecido Minizar um pouquinho Dar um pouco de risada E deixar um pouquinho O dia da pessoa Um pouco menos pesado Então está aqui Deus deu tudo para nós Tudo que nós precisamos Deus deu Ele deu a terra para plantar Ele deu o mar E às vezes Quando a gente vai além disso Que a gente precisa Às vezes E além disso A gente se estrepa todo E para para pensar Então É um momento assim De pescaria De reflexão E estamos aqui Vou pegar uns baiacu aqui Se sair Se Deus quiser Que vai sair hoje Vou mostrar para vocês Estou louco para comer um baiacu Acabou meu estoque de baiacu Lá no meu freezer E acompanha aí pessoal Acompanha aí Valeu pessoal Vamos armar as coisas aqui Já voltamos aí Olha pessoal Para mostrar para vocês Essa vara aqui É uma vara Que eu gosto muito É uma vara Uma vara da Maruri E essa vara aqui Ela já me deu Muita, muita alegria Ela é uma vara De 2,40 E ela quebrou a ponta Um tempo atrás E olha o conserto Que eu fiz Fiz um conserto Como se fosse original Aqui eu troquei a ponta Entendeu Então olha só Como ficou E hoje eu vou testar ela E se Deus quiser O baiacu que vai vir nela O baiacu que vai vir nela E aí 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 Tchau, tchau. Pessoal, hoje vou inaugurar meu novo brinquedinho, um 9.000, um Maruri 9.000 que eu comprei, pensa numa máquina, tá? Vamos ver como é que é a performance dele, com os arremessos mais longos, mais lá pra frente, vamos ver como é que é a performance dele. Pra fazer uns arremessos mais longos, pra ver se pegamos umas coisinhas maiores, lá pra frente. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Papaterra, primeiro peixinho do dia, Papaterra. Acompanha aí, pessoal. 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 Vou colocar ele no escador. Vou colocar ele no escador. Entendeu? Passa bem. Passa bem, ó. Passa bem, ó. Fica uma isca. Fica uma isca bem apresentável. E ela fica bem firme. E ela fica bem firme. E ela fica bem firme. Fica uma isca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está correndo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Betara. Mais uma betarinha. Tchau, tchau. 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 Começou a melhorar o tamanho Já é maiorzinho Bonita a vetara Vamos aí pessoal Vou limpar a vetarinha Aqui eu vou fazer um freio O certo mesmo é sempre fazer assim Você está no mar Aqui na tranquilidade Limpa o peixe O que levar para casa é um problema Problema com a mulher Dá uma sujeira O peixe de escama por exemplo Ele espirra a escama por tudo que é o lugar Então já está aqui Já limpa aqui Já faz o espilete O que eu faço assim Sai de um corte aqui Sai de um corte aqui Sai de um outro aqui Aqui é tudo riso Não dá para se afirmar direito Ops Não dá para se afirmar do que é o 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 que é Dá pra segurar, é liso, liso, liso. Olha só, só o filé do peixe. A mesma coisa do outro lado. A parte que tem mais espinho nos peixes é essa parte da barrigada aqui, aqui é só carne mesmo. Se você quiser cortar aqui, só que só o trabalho é de tirar o espinho, né? O whisky já é peixe, né? Ó, dois filé bonito, ó. Agora só lava bem. O resto, dá pra usar e vota ali que elas agradecem muito. Pessoal, estaria por hoje, já deu. Hoje não deu muita coisa, pegamos só umas petara. Temos umas 3, 4 petara só. E, mas valeu. O objetivo é desestressar, o objetivo é vir ver a natureza. O peixe é uma consequência. Se pegar o peixe, beleza. Se não pegar, também tá bom. Agradeço a todos vocês. Continuem se inscrevendo. Dá uma força pro nosso canal crescer. E valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.